e fala moçada começando mais uma pescaria aqui ó o mateus olha aí bicho feio da porra por isso que não pega peixe aí galera estamos aqui no edu de novo tentar ir atrás uns blackzinhos vocês viram já um programinha aí de black a gente conseguiu tava numa outra lagoa agora vamos tentar uma lagoa maior aqui ver se tiramos uns beleza vamos lá acompanha aí rapaz vem 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 perereca 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 o que que era nova eu acho que sim eu já usei algumas vezes não sei se é nova não olha lá naquele onde tem aquelas folhazinha aquele negocinho para fora d'água branco lá lá eu garanto que é três arremesos três peixe aonde tá não e é bem rasinho lá vamos ver se uma coisa acontece agora não tem que ser mais alto mas foi quase hein vai mas aí é o limite oi errou cara e essa é boazinha hein e o fraco já tá fundo deixa eu ver a carnitilha tu quer jogar com a minha pra ver se tu consegue pegar meus peixes não deu pra ver que não chega lá tá tranquilo pode dar dez arremessos não vou nem me preocupar não vai chegar lá mesmo ah mexeu no pontinho então vai cara vê se vai chegar lá ó ó prepara pra chaveira tinha que arremessei polado ainda não era bem lá mas eu vou pegar ela agora isso ai eu torço por você to vendo arremessou em cima do meu peixe cara em cima em cima do peixe bobei eu perdi o peixe pra te ver hein é tchau obrigado tchau 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 Vai embora Ai, ai, ui, 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 é Munaya, viu? Isso aí é grande Tê segura, piazão Tê segura, piazão Ele já tá caindo Não, ele fez como fazer assim com a bunda Se segura, piazão E ninguém tinha arremessado lá ainda, né? Foda Na verdade, quem arremessa isca é a vara, não é a carretilha Mas uma boa carretilha ajuda Ela é mais pra direita onde ela tá, não é lá Tá só de gelo Olha lá Eu acho que vamos batizar de novo Ah, não é tudo isso É, mas De hoje é a maior daqui Por enquanto Solto Fishing Brasil Número 2 Barra 2 Barra 2 Olha aí, ó 45 pra 48, nego Oi Edu, você vem tirar uma foto, por favor Nossa Eu falei que ia pegar Sim Teu frog nem chegou lá, o mentiroso Aí moçada Partezinha da tarde Vamos atrás de mais umas trailhas Aqui, ó Mais uma pega no Monster Z da matadeira Vamos fazer direito pra não Ter sangue na imagem aí, né? Se não Daqui a pouco já era Aí, ó Monster Z da matadeira Esse é o 70 Ó, o material aqui, ó Vara Midori Segura aí a GoPro também do lado, hein? Continuar filmando Aí, moçada Isso aí, galera Aqui na fazenda Chapada Com o Edu Falem com o Edu aí Marca a pescaria de vocês Vamos lá É, moçada Finalizando a pescaria Aqui na pousada Fazenda Chapada Um caçador Santa Catarina Final de semana Fantástico aqui Muito peixe Assim, não foi fácil, né? Foi bem batido Mas saiu bastante peixe Todo mundo pegou bem Saiu black bass Saiu traíra de 57 Saiu traíra de 64 Vocês viram aí E... Bora retornar pra casa São 400 quilômetros Mas recomendo pra todo mundo aí Quem quiser conhecer um lugar novo Com estrutura natural Né? São alagados Barragens Só vim aqui Fala com o Edu aí Na descrição Vou deixar o Contato dele Só vim aí Tem sistema Day Use E passar o final de semana Beleza? Então é isso aí Traíra sempre tem aqui no canal, galera Uma hora ou outra Sempre rola umas pescadinhas de traíra Semana que vem Eu tô em Bagé E lá sai Vai ter muita traíra também Feito o fishpitello Valeu, mano, velho Valeu Mais uma pra conta Falou, galera